Vamos chegando aí pessoal Pra fazer uma festa De 15 anos Com a galera aqui Vamos parar o carro aqui Vamos parar na contramão pra fazer o trabalho Vamos chegar e dar pra fazer Vamos parar aqui? Vamos ver como é que vai ser aqui Agatha, compareça aqui fora Você está sendo homenageada Vem pra cá Agatha Vamos ver aqui Cheguei num lugar Festa errada Mas agora a gente achou um lugar Vamos ver como é que vai ser Que verdade O que você transmite Volta com a identidade Contra o seu peso perdido Verdade na vida Toda o seu peso pior Não enche o homem pra aqui E depois Vai sentir a energia Satisfação De nascer um novo dia Agatha Eu queria que você ficasse aqui atrás do carro Tive que parar o carro desse lado Porque não tinha lugar pra estacionar Eu queria que você parasse aqui Meninas Fiquem do pedido Para ela não ficar sozinha Isso Junta lá o pedido dela Quero que ela sinta Se apagando pra vocês Mais salva de palmas pra ela pessoal Agatha Agatha Por incrível que pareça Eu tava procurando a sua homenagem E tá rolando uma festa lá embaixo Eu parei o meu carro na porta da casa da pessoa E comecei a chamar E não era lá Era aqui Muito louco isso Agatha Eu geralmente quando chego com o carro de loucura de amor A reação que as pessoas têm É olhar pra mim Pro carro Pra pessoa que tá recebendo a homenagem E a grande maioria das pessoas Pensam assim Meu Deus Que rico Que vergonha Né Deus me livre Recebeu um negócio desse E quem tá te dando esse presente Com muito amor e muito carinho É o Robert A Louise E a tia A tia Tainate Salva de palmas aí pessoal Vou falar uma coisa pra você Agatha E de verdade É de coração E é o que eu acredito Você tá fazendo 15 anos Aproveita Porque quando você tiver 18 Você vai conhecer uma coisa chamada boleto Então aproveita Cada minuto e cada segundo Não é? Segundo Guarda isso que eu vou te falar Agatha Na vida Na vida você vai receber dois tipos de presente O presente que tem preço E o presente que tem valor O presente que tem preço Um presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, uma blusa Um presente que tem valor Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de um pai O verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta aqui pro filho que não pode receber esse abraço E ele vai te falar a falta Mas principalmente o valor As coisas mais importantes na vida da gente Minha amiga Elas estão atreladas a dinheiro O abraço de um pai O beijo de uma mãe De uma tia Você tem o privilégio De conhecer O significado da palavra família Amor Amizade Você tá fazendo 15 anos E a gente tá passando por um processo terrível Que é essa pandemia E por incrível que pareça Parece que essa pandemia Ela veio pra nos mostrar O valor de um abraço O valor de um apeto de mão O que eu quero dizer pra você Minha amiga É que você Ajuda aqui pessoal Você não tá uma choque aqui Se ele for a mão Isso Valeu O que eu quero dizer pra você Minha amiga Aproveite cada minuto Cada segundo Porque se tem uma coisa Que eu odeio fazer É parar o meu carro Na porta de alguém Pra fazer a pessoa pagar a mim Ou passar vergonha Porque eu sempre falo Contrata empresa ruim E você vai receber coisa ruim Minha missão aqui Minha amiga De alguma forma Pegar todo esse carinho Respeito e amor Que a sua família Tem por você E transformar isso Em algo visual Por isso parabéns Você tão amada Mas principalmente Merecedora da sua homenagem Pode bater palmas Que ela merece Eu sei o que eu estou a olhar Você é o que eu estou a entender Você é o que eu estou a entender Você é o que eu estou a aprender Eu queria convidar vocês pra ficar mais juntinho da Ágata, junta bem pessoal, junta mais, eu quero que ela sinta essa abraçada por vocês. Eu tenho um canal no Youtube e no Facebook, com mais de meio milhão de seguidores, e a gente tem vídeo na internet com mais de 10 milhões de acessos. Eu tô fazendo uma live no Facebook, pra você ter uma ideia, eu acho que eu tenho mais de 200 pessoas te vendo ao vivo, afinal, estamos ao vivo no Facebook! Receba essa mensagem com muito amor, com muito tempo pra você. Passando pela idade que talvez seja a mais importante delas, os seus 15 anos, agora começa uma nova fase. E de agora em diante, você não é mais aquela menininha infantil, você está entrando na adolescência. As suas conquistas começam a ser mais exigentes, as suas responsabilidades começam a ser maiores. Como é bom fazer 15 anos! Como é bom olhar pra trás e dizer que você não é mais aquela criança! Como é bom ter o coração e o pleto de sonhos! Você se sente mais madura, mais adulta! Te desejo toda a felicidade do mundo! Aproveite bem esta fase, porque ela não volta mais! E nunca perca esse seu jeitinho meigo, doce que só você tem! Pois o tempo passa, os aniversários chegam, mas o coração da gente continua sempre o mesmo! Felicidades e parabéns pelos seus 15 anos! Pode bater palmas que a nossa homenageada merece! Quando me chamaram pra te dar esse presente, minha amiga, se entregaram de corpo e alma. E tudo que você está vendo e ouvindo, tem um toque mais que especial da sua família. Eu deixo o microfone aberto, eu queria saber se queria vir alguém aqui e desejar um feliz aniversário pra ela. Vem cá pertinho de mim, minha amiga. Fica aqui do meu ladinho. Uma salva de palmas! Negra, hoje pra mim é um dia muito importante, porque eu ajudei colocar você ao mundo. Bebê, sorona, mas hoje é uma grande mulher que está se formando uma mocinha. Que Deus me acesse, que dê toda a força do mundo e que a sua estrela continue brilhando. E lembre que acima de qualquer coisa, o cabo de voz está aqui pra você. Eu te amo muito, eu te ajudei e te dar vida. E eu quero continuar podendo e pedindo a Deus ajudar nos seus grandes futuros. E que a sua estrela continue brilhando. Eu te amo, Lágata. Sua boa, velha. Vai lá, então, um beijo bem gostoso. Pode bater. Tudo bem, pessoal? Ah, que lindo. É, amiga. Pega ele no colo. Isso, fica do seu ladinho aqui. Fala assim, parabéns! Filha, são 15 anos. A partir do momento que eu tive o prazer e o dono de trazer você o mundo, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi o significado do amor, da vida, de lutar, de correr atrás, de ter objetivos e sonhos. Hoje em dia eu vejo tudo isso realizado. Não sou uma mãe perfeita, sou cheia de defeitos, cheia de falhas e vou ser sempre. Mas te amo muito e vou fazer sempre o possível e o impossível para eu ser feliz. Você é a minha força, é a minha vida, é a razão de eu lutar todos os dias, todos os dias, contra tudo e todos. Vocês, para mim, são o significado da minha vida. Amo você demais. E só tenho a agradecer a Deus pelo prazer de ter me dado o dono de ser mãe. Te amo. 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 Bom, geralmente eu queria agradecer. Isso daqui sempre foi meu sonho, mas depois, quando eu fui crescendo, né, eu também não quis mais. Mas agora que eu recebi, eu fiquei muito agradecida. E eu quero dizer que eu amo todos vocês, que todos vocês que estão aqui são muito especial na minha vida. E é isso. Pode bater palmas pela verência. Queria que vocês cascassem mais juntinho da Agatha. Juntem mais aí, Betão. Agatha, se você me permite, eu vou dar até um depoimento pessoal. Não é sobre fé. Que você continue sonhando em receber, em receber esse tipo de presente, esse tipo de homenagem, esse tipo de carinho, de amor e de afeto. Porque, eu sempre falo, esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe, é a mulher. Pessoal, eu vou bater a cabeça na porta. Meu Deus. Jesus. Você viu? Jesus. Eu sempre falo que esse tipo de homenagem, a pessoa pra receber tem que ser muito amada, especial e diferenciada. Tem muita mulher que, às vezes, olha um carro de loucura ou de amor, e a mulher fala assim, Deus me livre receber isso. E eu sempre falo, fique tranquila, você nunca vai receber. Porque esse tipo de homenagem, não é qualquer mulher que recebe, é a mulher. Pessoal, eu vou pedir uma gentileza. Eu sei que o menininho é expulento, segura ele o tempo todo aí. Porque eu fico com medo de ele dar uma corrida aqui e bater a cabeça no carro, ou passar carro aqui. Pessoal, uma salva de palmas pra nossa homenageada. Pessoal, uma salva de palmas pra nossa homenageada. Tem uma galera lá em cima também. Dá um salzinho aí, pessoal. Galera tá na área VIP lá, tem pulseirinha ali, ó. É a área VIP aí, né? Ah, muito bom. Galera, é o seguinte, eu não sei, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz. Parabéns pra você, eu sou gosta querida, eu sou feliz que tá tudo. Parabéns pra você, eu sou gosta querida, eu sou feliz que tá tudo. E para a Agatha Noda! Então como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! A! A! E agora sim, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando a Agatha. Bora cumprimentar nossa homenageada! Tchau! 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 Parabéns minha amiga por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Família, para encerrar essa homenagem, uma salva de palmas Família, para encerrar essa homenagem Mais uma loucura de amor, dessa vez aqui na zona leste de São Paulo A cidade líder, para celebrar o aniversário mais que especial da Agatha, completando 15 anos Muito obrigado pessoal, pelo carinho, pela audiência, fiquem com Deus Obrigado, vou dedicar um pouquinho do tempo de vocês, deixando os depoimentos de vocês aí nas nossas lives, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu galera, tchau pessoal!